Programa Cavalos, com Valéria Macial. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, que a partir de hoje começa com a programação especial de férias. Eu quero começar já agradecendo a audiência de vocês na televisão, ao engajamento, à interatividade no nosso canal no YouTube, Programa Cavalos, e também nas nossas redes sociais, Valéria Maciel Oficial e Programa Cavalos Oficial. E é claro que eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Sem eles, nada disso que chega até vocês seria possível. Então, muito, muito obrigada por acreditarem no nosso trabalho. São eles, então, Supra, Facta, R2 Herate, Estância Liberdade, Estância Vendramim, Cabanhas Calabaça e Santa Fé. E a gente dá a largada na nossa programação especial de férias, trazendo para vocês o primeiro episódio da segunda temporada de Mulheres na Doma. E a gente dá a largada na nossa programação especial de férias. Início da tarde, num local combinado, encontro com as meninas. Embarcamos naquela que promete ser uma grande viagem. Nós começamos a seleção com o envio de fotos com a hashtag Mulheres na Doma Oficial. Posteriormente, nós pedimos que as candidatas enviassem também vídeos, para que a gente soubesse a relação delas com o cavalo. O que as meninas não esperavam é que mais uma domadora se juntasse ao grupo. Tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Valéria. Obrigada. Obrigada. As meninas que estavam dentro do ônibus achavam que eram só elas as participantes. Quando vê, para no caminho e busca mais uma. De Porto Alegre a Pomerode, Santa Catarina, onde fica a cabanha Mapuche, oito horas de viagem. Tempo mais do que suficiente para a turma se conhecer e falar. Imaginem sobre o quê? E isso foi até chegar lá em Santa Catarina, até chegar na sede da cabanha Mapuche, porque lá elas ainda encontraram outras participantes. Já era noite quando chegamos e, antes mesmo de descarregar as bagagens, as meninas foram ver os potros. Pensa num povo ansioso. Olha o que é um gatiado grande, ó. Eles estão aqui, vem, ó. Olha aí. A nossa espera, mais quatro domadoras. No final de novembro de 2019, nós lançamos a campanha para as candidatas que quisessem participar da nova temporada de Mulheres na Doma. Bastava postar a hashtag Mulheres na Doma Oficial. Para a nossa surpresa, foram milhares de mensagens, milhares de postagens. Toda a seleção foi feita por uma equipe, por um comitê que a gente chamou. Vários quesitos foram levados em conta, porque a gente queria uma diversidade maior. Não somente treinadoras ou domadoras. Então, a gente buscou abrir bastante esse leque para que o espectador também se identifique com os perfis das selecionadas. Feitas as apresentações, um lanche e cama. Está todo mundo cansado? Facta, empréstimo rápido e fácil. Oferecemos diversas soluções de crédito, presenciais e também na modalidade digital. Na Facta, você conta com um amplo portfólio de serviços para impulsionar o sucesso financeiro, pessoal e empresarial. Nossa solidez fica comprovada pela parceria com diversos bancos e instituições financeiras renomadas. Conheça mais sobre a Facta no nosso site. O trabalho dignifica o homem e é a única maneira correta de você crescer e se solidificar. Eu acho que a gente não pode só pegar o cavalo na pista, montar, fazer uma prova bonita, boa e sair na foto e depois entrega lá para o funcionário. Eu acho que a gente tem que saber de onde veio tudo o que foi feito. Eles não são aqui os donos da propriedade. Eles vêm para cá para trabalhar, para botar as mãos, para fazer exatamente o que todos fazem aqui. Envolvido em tudo. Chega às sete da manhã, vai embora às oito da noite. Eu gostava muito do quarto de milha, mas quando meu pai quis começar com a cabanha, para mim foi a melhor coisa. O cavalo crioulo sempre me encantou pelo freio de ouro. É uma adrenalina diferente. Eu ficava vendo na TV aquelas provas e eu achava maravilhoso. Eu vou montar uma cabanha. Eu apoio eles, porque eu gosto de cavalo. Montar cabanha, o nome vai ser La Virgínia. Já me fizeram a pergunta, mas Fernando, tu cria crioulo ou tu cria quarto de milha? Eu digo, eu crio cavalo bom. Na verdade, o cavalo, ele vem lá da época do meu avô. Meu avô era um tropeiro. E no segundo casamento, acabou se estabilizando no interior de Caxias do Sul, com um daqueles armazéns antigos, onde se tinha as paradas de tropeiros. Meu pai era criança, escutava as histórias dos tropeiros, como se vendia mulas, né? Hoje, a agropecuária Fagundes, ela constitui de três fazendas, sendo a São José, que fica aqui próximo, a Boa Vista, onde nós estamos, e a fazenda Butiá, que fica no município de Butiá. O Aras e a cabanha estão inseridos dentro de uma fazenda de criação de gado. Aqui criamos o gado Aberdim misturado com o Brangos, o cavalo quarto de milha, o cavalo crioulo, e nós também temos as plantações de soja e milho para cilar. Começou a rústia do Cortuno e tal. Muita gente feita a serra para trabalhar aqui. O prazer do Fernando é colocar as cinco mouras ali, as mouras da cabeça preta, que são as queridinhas dele. A gente recebe muita gente aqui que não é do meio do cavalo, e eles ficam maravilhados, maravilhados, o que pra gente, às vezes, já é uma coisa, não que não se dê valor, mas que é corriqueira já, né? É comum. E as pessoas acham aquilo lindo, e realmente tu vai, tu para pra pensar, tu tá sentada comendo, tu olha pra trás, e diz, gente, minhas éguas estão aqui comigo. A última coisa que eu conversei com meu pai foi comprar essa eco aqui, ó. Aí ele tava saindo aqui assim, ó, com o Marquinhos, ah, Marquinhos, comeva mais, uma menos também, né? Onde come cinco, come seis. E aí eu olhei com o Marquinhos, ó, tamo com a Val pra comprar eco. Também essa não sai daqui, né? Essa, como diz o outro, não tem preço. Essa paixão, assim, esse gosto por cavalos, sempre teve contigo? Teve um momento, assim, porque... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Meu pai tinha fazenda, eu tinha cavalo. Overecimento, rações supra, nutrição na medida certa, qualidade que se comprova em resultados. Estância Vendramim Palmeira Paraná, construindo o futuro com passos firmes. E Cabanha Calabaça, Aceguá Rio Grande do Sul, há oito décadas selecionando os melhores. Programa Cavalos. Então, a nossa reportagem de hoje é no interior de São Paulo, em Amparo. Eu convido vocês para visitar a cabanha de Jaime Monjardim, a Vila Matarazzo. Então, quer dizer que esse aqui é o teu refúgio? Isso aqui é meu paraíso, não é nem refúgio mais, é um paraíso. Eu sempre digo que pensando nos cavalos, eu penso melhor no meu trabalho. Mas é aqui onde a gente recarrega as baterias, as energias, né? E a gente está aqui em frente a essa obra maravilhosa da natureza, que é essa figueira de mais de 300 anos, que foi o motivo pelo qual, eu diria o principal, para a aquisição dessa área. Foi mais ou menos isso? Primeira vez que eu vim aqui, há uns 30 e poucos anos atrás, eu lembro que o carro parou embaixo dessa figueira. Eu perguntei assim, mas e aí, quantos alqueires tem e tal? Ele falou, tem 12 alqueires. E quanto é? Na época, acho que era 110 mil reais, né? Eu falei, não, não, eu não preciso olhar mais nada, assim, e só pela árvore eu fico com a propriedade. Só que não tinha nada, era tudo destruído, assim, a gente foi reconstruindo. Todas essas casas que a gente vê hoje aqui, tudo foi feito aos pouquinhos? Tudo foi feito aos pouquinhos, foram 30 anos construindo, todas as árvores foram plantadas, menos as grandes, né? E isso que eu acho legal, é a gente, primeiro, saber que tudo na vida leva um tempo, né? Nada é instantâneo, só loteria e herança, né? O resto vem com muito trabalho, com muito sacrifício. Chama-se Robert Pavra, esse é o maior fotógrafo de cavalos do mundo. Ele vive só para isso, só para fazer fotos de cavalos maravilhosas, cada um mais lindo que o outro. Essa paixão, assim, esse gosto por cavalos, sempre teve contigo? Teve um momento, assim, porque... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Meu pai tinha fazenda, eu tinha cavalo na fazenda, Boa Esperança, que era aqui perto, tudo aqui, e era a coisa mais incrível, assim, eu lembro, aos seis anos de idade, eu pegava cavalo, saia galopando pela fazenda inteira, num cavalo, chamava Pedroso. Então, eu acho, assim, as lembranças do meu pai, as lembranças de cavalo, do cheiro do café, porque lá produzia café, isso tudo vai gerando, torna a gente uma dependência de memórias boas. O fato de eu criar cavalo tem muito a ver um pouco com essa homenagem ao meu pai também. Mas depois eu perdi o contato com o cavalo, né? Fui fazer minhas coisas, morei na Espanha há muitos anos, quando eu voltei, fui trabalhar fazendo os meus filmes, aquelas coisas todas, começando fazendo casamento, fotografia, filmes de cirurgia. até quando eu fiz uma novela chamada Ana Raios e Trovão, que eu fiz uma coisa que era super legal, era o show das raças. E como já era cavalo, eu fui me reaproximando. Muito também por causa do Beto Carreiro, que era um grande amigo meu. E o Beto, com aquela coisa do raio, do trovão, assim, os cavalos foram retomando na minha vida. E aí eu decidi criar cavalo lusitano. E é uma história linda, porque eu tive oportunidade de trabalhar e conhecer e conviver com grandes equinólogos que estudaram a fundo, né? E o que aconteceu que anos depois, com essa necessidade que eu tinha de ver o cavalo na funcionalidade, conheci o Francisco Telechet, o Chicão. Fui até a Junco, na época, eu estava fazendo um comercial, o Brama Sul, que era um comercial que o cara vinha a cavalo, pegava uma cerveja, assim, foi o maior sucesso esse comercial. E a partir daí, eu vi um cavalo, assim, de longe, era o faceiro do Junco. E assim, eu falei, Chicão, me ajuda aí que eu quero entrar na raça. Fiquei apaixonado pelo cavalo. Ele formou essa manada e hoje vem procurando aperfeiçoar com bons cavalos. Aí entra o Mate Amargo, entra o Dichosso, a posta grande desse cavalo aí do seu Aldo, que é o Nomás, que é um pedigree que nós usamos lá atrás. É um motor com a carcaça, que tem que ter a beleza junto com a função que eu acho que é tudo que o criador procura. Foi uma aquisição para nós importante. Começamos a ter os primeiros resultados. que cadeira mais exótica, para não dizer outra coisa. Uma cadeira chifruda. Ela é uma cadeira teste. A gente brinca com os amigos. Se o cara sentar aqui, esse treco aqui levantar, ele que se cuide, entendeu? Era da Dolores Estrada e Anarraio Zé Trovão. E tu fez questão de trazia? Lógico, é uma pouca lembrança que eu tenho de Anarraio. É isso aqui e as células. Bom, essa do Zé Trovão a Diana Arraio que tinha toda a parte de iluminação, você vê que ela é toda cheia de fio. E as duas alternativas. Parece que ficou, parece que faz parte da estampa do lenço. E esse lenço aqui faz parte de uma das tuas produções. Qual delas? Então, isso aqui é o Tempo e o Vento. E o mais legal é que toda a equipe deixou a marca aqui. As assinaturas, as dedicatórias. Engraçado é que, na verdade, é o que você falou, parece que já faz parte um pouco do universo, do próprio lenço. E eu acho que essas são aquelas energias das lembranças que eu te falei que eu acho que a gente nunca pode perder. Junto com tudo isso, tem também a presença do cavalo criouro em tudo. E o grande campeão menuando da Matarazô. Conseguir um título desses, a gente tem que ficar... A verdade é isso aí. Tem muito trabalho, tem muito investimento. Às vezes, não é só investimento financeiro, mas é investimento em estudo. Mas acho que não é, nesse momento, mais o tempo, e sim a qualidade de trabalho, de estudo que a gente faz. dar um passo à frente não é fácil. Você sempre está em evolução e estudar o passo à frente. E o passo à frente é um conjunto de coisas. mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e quem sabe um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra. Alimento com carinho. As meninas, na hora da escolha dos potros, começaram com uma espécie de conexão, uma coisa mais espiritual, talvez. Já a Elin entrou e movimentou o potro dela. Oferecimento Rações Supra. Nutrição na medida certa. Qualidade que se comprova em resultados. E Cabanha Santa Fé, a Ciguar Rio Grande do Sul. Crença em cavalo bom. Programa Cavalos Quando eu vim aqui, fiquei fascinada. Antes eu não podia montar por ser mulher. E hoje eu estou aqui justamente por ser mulher. um cabalho não é uma moto, um cabalho não é uma bicicleta, um cabalho é um ser vivo, ou seja, que sente, que pensa. Eu acho que o cabalho é um veículo e é uma ferramenta para ser uma melhor pessoa. Eu acho que é a maior experiência da minha vida. Temos nove domadoras ao todo. Seis a mais do que na primeira temporada de Mulheres na Doma. E com outro diferencial, além de brasileiras, uma uruguaia, uma argentina e uma paraguaia. E como o cavalo crioulo tem essa relação estreita, existe uma federação internacional presente em todos esses países, a gente permitiu que candidatas desses países pudessem se inscrever. Então a gente vai fazer um sorteio. Pela ordem do sorteio, elas têm direito a escolher primeiro. Tá? Vamos ali então. É a mesma coisa que eu estou tendo curso com quatro profissionais da área ao mesmo tempo. Primeiro eu nem pensei. Só vi ali o nove, tá? Daí tipo, dá? Daí eu comecei a contar as meninas, assim, tipo, vai ser o que sobrar. Outras de um lado, machos do outro. Conforme o número do sorteio, as meninas foram escolhendo os animais. Outro pai, 500 e o mãe. Os potros. Estavam todos a campo nos piquetes de Tifton, revezados com outros campos nativos, depende da época. Estão sendo criados normalmente com o manejo de potros dessa idade. As meninas, na hora da escolha dos potros, começaram com uma espécie de conexão, uma coisa mais espiritual, talvez, ou pela mansidão. Já a Elin entrou e movimentou o potro dela. E eu acho que a conduta dela foi a mais certa para escolher o melhor cavalo. Nessa função toda, não deu para a gente saber quem é quem. Nas nove meninas, três são profissionais, vivem do cavalo. Quer saber mais sobre cada uma das participantes? Então entra no nosso canal no YouTube. A estrutura física, tudo que tem aqui, foi pensado pelo meu sogro, o seu José. Foi tudo feito com muito suor, com muito trabalho. Cada pedacinho de terra que foi comprado, era uma alegria enorme. Para você ter uma ideia, não eram bem 60 hectares, eram um pouco menos, inclusive. Quando nós viemos para cá, nós tínhamos que puxar água de carroça de boi. Nós não tínhamos luz elétrica aqui. Nós viemos a pé porque não tínhamos carro. e nós éramos os responsáveis, nós éramos os peões. Nós tínhamos que fazer cerca, pintar cerca, tratar a vaca de leite. Aí nós começamos a tirar leite. Aí depois, poxa, mas para aí, só tirar o leite não dá? Vamos fazer queijo? Pá, mas só tirar queijo não dá? Quem sabe vamos fazer manteiga também? Ou seja, sempre tentando algo a mais para que a gente pudesse ganhar um dinheirinho a mais, para que a gente pudesse investir aqui também. Eu não podia ter cavalo, eu colecionava revista que falava de cavalo, né? E eu pedia a Deus nas minhas orações, um dia eu quero ter um aras. Eu gosto de chegar no campo, eu gosto de abraçar a égua, eu gosto de ter as minhas mimosas, saber pelo nome, todo mundo, ter elas aqui na minha volta. Isso me faz bem. Na cocheira, todo mundo chega no cavalo. Tu conhece um cavalo no piquete, quando ele te segue no piquete, quando tu consegue fazer carinho. Eu sou do princípio também de que não adianta a qualidade. Eu gosto de qualidade, pouco, mas bom. Essa é uma potra que ela é filha do J.A. Impulso, com a herramenta de Santa Ediviges, aquela égua Zaina ali no fundo. Ela é uma potra que nasceu dia 17 de setembro e foi a potra até hoje mais pesada que do Aras. Ela nasceu com 58,3 kg. Tudo vem do suor, Tem aquela máxima, né? Deus ajuda. Claro que Ele ajuda. Ele ajuda se você colocar os braços, trabalhar e se ajudar também. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem a gente continua com a programação especial de férias. Uma ótima semana! Tchau! 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 Oferecimento Supra, mais do que produtos, resultados. R2 Herate, parabéns os craques. Gabriel Marti, colibri matreiro. Uma dupla nota mil, que conseguiu o feito único de ser três vezes freio de ouro. R2 Herate, marca de campeões.